Bom, na verdade eu não vejo muita relação entre a reforma administrativa e a questão da corrupção. A questão da corrupção tem que ser combatida de uma maneira geral em todos os órgãos. Há uma legislação ampla sobre o assunto. Nós concordamos com as medidas que vêm desde o governo federal até o governo do estado, que tem aumentado a transparência, como o portal da transparência, toda a legislação que implica, por exemplo, na publicação dos salários de servidores públicos. Isso permite à sociedade verificar, por exemplo, se está havendo ou não algum enriquecimento ilícito de algum gestor em função de estar ocupando um determinado cargo. A liberdade com que as instituições atuam hoje no nosso Brasil, Ministério Público, Polícia Federal, a imprensa, totalmente livre, livre de qualquer tipo de controle. Nosso governo, tanto estadual quanto federal, apoia integralmente o combate à corrupção através desse tipo de postura ampla e que os casos concretos sejam avaliados e julgados sem caçar das bruxas, mediante devido processo legal, com direito à defesa, com direito à acusação e a justiça dando a palavra final e cada um respondendo pelos seus atos. Legenda Adriana Zanotto